Oi, oi gente! O vídeo de hoje é só de agradecimento e eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre o meu canal. O meu primeiro vídeo aqui no YouTube foi em 2012, sobre como usar Curforms, aquele produto de fazer cachos no cabelo. Mas a minha impressão não era me tornar uma YouTuber. Eu fiz o vídeo pra complementar o meu blog. E a única forma que eu encontrei, assim, de hospedar o meu vídeo foi no YouTube. Meu canal não tinha nem capa, nem nada. Eu só usava mesmo o link desse vídeo pro meu post lá no blog. Até então eu não gravei mais. Aí em 2014, ano passado, eu recebi um pedido de parceria com uma empresa, que inclusive eu sou parceira até hoje. E é a Magazine 10. E aí eu gravei um vídeo sobre um produto que é a meia calça em spray. Eles me enviaram o produto e eu fiz um vídeo ensinando como eu usava o produto. E precisava também pra um post no meu blog. Depois desse vídeo, algumas leitoras me perguntaram por que eu não gravava mais vídeos assim. E eu fiquei muito pensativa. Porque eu sou muito tímida. Pelo menos eu era muito, muito mais tímida. E gravar o vídeo pra mim era uma coisa muito... Absurda. Eu tinha medo. Porque assim, na internet tem muita gente legal. Mas também tem muita gente maldosa. Eu sei disso pelos comentários que eu vejo nos vídeos de outras pessoas. E sinceramente, gente, não parece ser fácil. Graças a Deus eu ainda não fui pega pra Cristo. Não fui vítima de ninguém ainda. Mas eu sei que existe sim a possibilidade. Se acontecer, eu vou tentar tirar de letra pra não afetar o meu canal. Mas aí eu comecei a enxergar a solução que eu tinha, assim, pra ajudar a complementar meus posts no meu blog. Eu fiz um post sobre o Decapicolo que estourou na internet na época. E inclusive é um dos posts que eu tenho mais acesso até hoje. O primeiro da pesquisa no Google. E assim, eu recebia cerca de 100 perguntas em um dia lá no meu blog. Nesse post sobre o Decapicolo. Mas é claro que eu não conseguia responder todo mundo. E isso me deixava, assim, bem chateada. Foi aí que eu resolvi deixar minha bobeira de lado. E gravei um vídeo com as perguntas mais frequentes sobre o Decapicolo. O vídeo teve e ainda tem muitos acessos. Eu fiquei muito feliz. Só que eu não continuei. Porque foi a mesma época que eu abri o salão aqui na minha casa. E assim, eu tava muito sem tempo mesmo pra internet. Depois disso, no final do ano, eu gravei um vídeo sobre o pós-colorante Blondie. Da Schwarzkopf. E eu gravei pra uma outra empresa parceira minha. Que é a Plena Cosméticos. E o vídeo teve muita repercussão. E teve muitos acessos. E foi aí que eu realmente eu tive muita vontade de começar a investir mesmo no YouTube. Mas era final de ano. Tudo muito corrido. E aí eu adiei de novo. Mas aí minhas leitoras lá do meu blog sempre me enviaram mensagem perguntando quando eu ia voltar a fazer vídeo de novo. E eu acho que foi isso que me motivou. Eu já tinha vontade. Mas me faltava um incentivo. E aí em junho desse ano, 2015, eu comecei a gravar vídeos mostrando tudo que eu sei sobre cabelo. Porque essa é a minha profissão. E eu vejo a dificuldade de muitas pessoas na hora de cuidar do cabelo. Sem contar as minhas colegas de trabalho que estão começando. Elas aproveitam muito o meu conteúdo. Eu ando recebendo muitos comentários de cabeleireiras iniciantes. Agradecendo as informações que eu passo pra elas. E isso é assim, maravilhoso. Eu não tenho a ambição de me tornar uma famosa, não. Nem do meu canal ser gigante. Claro, se isso acontecer vai ser uma bênção pra mim. Mas eu não acho que seja uma prioridade minha. Eu acho que vai ser mais uma consequência. Mas o que me deixa mais feliz é saber que eu tô conseguindo passar meu aprendizado pras pessoas. Ou seja, pra quem precisa. É uma sensação assim de missão cumprida. Lógico, eu não sei tudo. Eu não sou dona da razão. Mas eu corro atrás pra saber do que que eu tô falando. Eu tento aprender o máximo pra passar pra todo mundo. Eu tenho assim, muito cuidado e muita responsabilidade quando eu vou indicar algum produto. Até porque, além de ser o meu caráter, é o meu nome que tá em risco. Então assim, quando eu vejo que tá dando certo, que meus vídeos estão sendo recomendados, quando eu recebo algum elogio, eu fico muito feliz e grato. Atualmente, o meu canal tem 1.700 inscritos. Isso em apenas 4 meses. E eu agradeço de coração mesmo a cada um desses inscritos. Ah, Bruna, mas existem canais com mais de 1 milhão de inscritos? Sim, existe. Mas pra mim, o que conta não são os números. Mas sim, saber que assistem, que curtem, que comentam. Que comentam que tá gostando, que indicam pras amigas. Isso tudo, gente, dá um gato a mais pra gente poder continuar e procurar sempre melhorar. Eu não pretendo gravar vídeos só sobre cabelo. Eu quero deixar esse espaço aqui como a minha casa mesmo. E vai ser uma casa que vocês vão ser sempre convidados e que vocês vão ser sempre muito bem-vindos. Então é isso. Eu agradeço de coração mesmo todo mundo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. É só clicar aqui e faça parte também dessa casa. Um beijo e até o próximo vídeo.